Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Pessoal, bora conferir as últimas notícias relacionadas ao mundo Nintendo e além também, porque hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de News Tendistas, pessoal. E, ó, essa semana tá furiosa, porque nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a transição para o sucessor do Nintendo Switch. A Nintendo vem fazendo algumas Nintendices aí, né, que vem incomodando o pessoal. E, meus amigos, vamos ver como é que está sendo o sucesso de Super Mario Bros. Wonder, como é que eles têm se saído nos mercados. Bora conferir, então? Vem comigo! E, bom, meus amigos, a primeira notícia que nós temos já começa com uma Nintendice, né? Só que não é a Nintendice principal que eu vou falar pra vocês, tá? Essa aqui é uma Nintendice paralela. Mas não deixa de ser, pessoal. Olha aqui, ó. Falhas da caixa brasileira de Super Mario Bros. Wonder. Erro de digitação e definição. É brincadeira, né, Nintendo? A gente não tem um segundo de plazo, não é mesmo? Olha aqui, vocês estão vendo pela imagem já, né? Galera. Mério Broca, mano? Mério? Se fosse, tipo assim, Mario Broca, eu até levaria, tipo assim, ah, eles confundiram, pá, né? Mas Mério, mano? Mério? Mério Broca? Sendo que é o Mario Bolha aqui, cara? Ah, eu achei sacanagem, mano. Achei, assim, uma falta de... Pô, mano, como é que passou isso aqui? Ninguém verificou a caixa antes, mano? Tinha que verificar a caixa, cara. Tem que verificar. Aqui, ó. Infelizmente para nós, brasileiros. Blá, 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 blá. Aqui, ó. As falhas estão localizadas na apresentação dos novos potenciadores, né? É... Chamada erroneamente de Mério. Grande Pequeno Mério, né, cara? Nossa Senhora. Ó, então eles... Mano, olha aqui, véi. Não somente isso, mas a localização também se embanalou toda durante a definição dos potenciadores. Mas, pessoal, calma aqui, porque... Isso tá na caixa, tá? Mas no jogo, as definições estão certas, tá? Chamando o Bubble Mario de Mario Broca e o Drill Mario de Mario Bolha. Eles inverteram, né? Tá aí. Exatamente o reverso das definições originais e que encontram os... Blá, 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 blá. Ó o... O Daniel aqui, ó. Se você foi com o primeiro lote de Super Mario Bros. Modern Nacional, exatamente você vai ficar com uma peça histórica da coleção. Então, tem até gente guardando essa mídia física pra vender no futuro, né? Porque vai valer, porque tem erro de digitação, né? Vale mais. Isso porque este lote está com um erro de digitação na parte de trás do nome do Mário, que não é no médio. Grande Pequeno Mário. Isso aqui vai entrar pra história agora, cara. Porque, pô, mano, o Mario World é um jogo importante, cara. Acabei que os caras me deixam passar isso, mano. Botar no Mário, mano. Acabei que os caras erram o nome do Mário, mano. Mano, o Mário é o mascote da empresa, cara. Vocês têm que estar cuidando com ele, cara. Os caras me botam Mário. Mário Broca no Mário Bolha. Eu fiquei inconformado com isso. Perdão, mas não achei legal, não, mano. Tem gente que levou na zoeira e tal. Tem gente que ficou, putz, vacilo. Mas eu achei vacilo, mano. Lógico, a gente tem que levar na zoeira. Porque se a gente levar na zoeira, a gente enlouquece, né? Mas, meus amigos, tá aí pra vocês. Essa aqui foi do Reino do Cogumelo, beleza? Próxima é do Project N. Nós vamos falar aqui, então, do que o Doug Bowser comentou, né? Sobre como será a transição das contas Nintendo para a próxima geração, meus amigos. E parece que vai ser bem suave, assim, essa transição, sabe? Então, ele tá falando das contas Nintendo. De acordo com o Bowser, né? O Doug Bowser. Bom, ele não pode dar muitos detalhes, né? Mas o que ele pode falar é que os rumores estão por aí, blá, blá, blá. É a forma da conta Nintendo. No passado, todos os dispositivos para os quais fizemos uma transição tinham um sistema de conta totalmente novo. Isso é verdade. A criação da conta Nintendo nos permitirá nos comunicar com os nossos jogadores se e quando fizermos uma transição para uma nova plataforma para ajudar a facilitar esse processo ou transição. O que eu espero que a gente consiga fazer, tipo assim, a gente pegar os jogos que estão na nossa conta Nintendo e transferir para um console novo, né? Não perder esses jogos. Não ficar preso no Switch, sabe? Nosso objetivo é minimizar a queda que normalmente se vê no último ano de um ciclo e no início de outro. Não posso falar sobre os possíveis recursos de uma nova plataforma, mas a conta Nintendo é uma base forte para ter essa comunicação à medida que fazemos a transição. Vale lembrar que em junho o presidente Chontar Furacal já tinha falado isso, né? Aqui, ó. Quanto à transição do Nintendo Switch para a máquina da próxima geração, queremos fazer o máximo possível para fazer uma transição suave de nossos clientes. Galera, vocês percebem que a Nintendo está tomando o máximo de cuidado possível para que o novo console não se torne um Wii U novo? Vocês perceberam que, tipo assim, eles estão, sabe, eles estão fazendo toda uma parada, esse negócio da transição da conta Nintendo é uma parada totalmente pró-consumidor. Então, acho que eles estão mais espertos dessa vez do que eles estavam na época do Wii U. É o que me parece. Acho que o risco do Super Nintendo Switch virar um Wii U é bem baixo, tá? Até porque o Furacal, mano, o Furacal, ele... Mano, o cara entende... Você percebe que ele entende de vender coisas, né? Você percebe que o... Pô, o Switch está vendendo aí até hoje, cara. E o cara sabe, né, mano? Porém, vale ressaltar que, embora aparentemente haja confirmação de que as contas Nintendo serão transferidas para o sistema da próxima geração, precisamos ter em mente que ainda não há uma declaração oficial sobre as... Não tem uma declaração oficial sobre se as bibliotecas existentes com cítulos digitais dos usuários serão ou não transferidas. Então, a gente ainda não sabe se os jogos serão transferidos ou não, tá? Mas a conta Nintendo, muito provavelmente, que sim. Quero... Ah, e aqui é só uma agulhete, né? Mas tá aí, meus amigos. O que vocês acham? Vocês... É... Acreditam que os jogos também poderão ser transferidos? Porque é o que nós queremos, né, mano? Porque... Ah, cara, mano... Falar pra vocês, viu, que... Se eu tiver que comprar tudo de novo, eu não... Eu enlouqueço, cara. Não, 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 não. Não quero, não quero. Vamos lá, pessoal. O próximo é do Nintendo Blast. Hoje a gente tem menos notícias, tá? Nós temos aqui cinco notícias apenas que eu separei pra vocês e que são interessantes, né? Então vamos lá, ó. Nintendo publica... Ah, essa aqui é a notícia da Nintendice, galera. Olha a Nintendice que veio dessa vez. Nintendo publica guia com diretrizes para campeonatos organizados pela comunidade. Então se a comunidade é isso, se o pessoal aí gosta de fazer uns campeonatinhos aí... Agora tem novas diretrizes. Vamos ver, ó. Aqui, ó. O torneio comunitário é de pequena escala e não tem fins comerciais. Hum. Não, pera aí. Vamos ler direito. Vamos ler que tem gente, né? Começar pelo começo. Ó, blá, blá. Contém novas diretrizes e organizados nos campeonatos que envolvem seus jogos. Segundo a empresa, o conteúdo do documento entrará em vigor a partir do dia 15 de novembro de 2013. Então ainda não entrou em vigor, tá? Vai entrar dia 15. É voltado para torneios sem fins lucrativos, de escala pequena e organizados pela comunidade de jogadores. As instruções detaram como os jogos e marcas da empresa deverão ser usados nesses campeonatos a partir de agora. Então basicamente ela não quer que eles usam... De uma maneira bem resumida, galera. Eles não querem que você use os softwares da Nintendo, né? Os jogos da Nintendo. Como meio de ganhar dinheiro. Basicamente é isso, né? Bom, a gente vai ler aqui, ó. Então, o que é considerado um torneio comunitário de pequena escala e não tem fins comerciais? O torneio comunitário não pode gerar receita. Não pode ganhar dinheiro com eles, né? Exceto conforme é permitido por essas diretrizes. Os torneios podem incluir até 200 participantes para torneios presenciais ou até 300 participantes para torneios online. Os organizadores que tenham atendido a maioridade legal da audiência, blá, blá, blá. Tem um valor superior e equivalente. Caraca, mano. É muito específico, né, velho? Nossa senhora. As taxas de inscrição cobradas. Os organizadores que tenham atendido a maioridade legal. Aqui, ó. Para torneios e comunitários presenciais, os organizadores que atingiram a maioridade legal da audiência, blá, blá, blá. Não superior ao equivalente a 15 dólares por pessoa. As taxas de admissão cobradas nos espectadores devem ser desutilizadas exclusivamente para comer os custos da organização do torneio e não para premiação. Não pode ter prêmio? É isso mesmo? A cobrança de taxas dos espectadores para atendimento da comunidade online não é permitido em nenhuma circunstância. Ah, tá. Isso aqui é compreensível, né? A cobrança de taxas, né, mano? Os organizadores que cobram taxas devem divulgar publicamente toda a contabilidade relacionada aos custos de sediar o evento imediatamente, incluindo taxas de inscrição, taxas de admissão e prêmios distribuídos por mídia e publicação em site e ou mídia social acessível a todos. Só vão organizar um torneio comunitário e os organizadores não poderão receber bens, serviços, dinheiro, etc. de terceiros como patrocinadores. Não podem ter patrocinadores. Caraca, mano! Ó, Nintendo, mano! Mas também você quer matar o online? Você quer... Porra, mano! Ah, velho! Porque tem gente que vive de isso! Tem gente que vive de fazer torneio, mano! E os caras não podem ter patrocinador, cara! E complica, né? Somente como consentimento prévio dos participantes. Organizadores podem monetizar a publicação de vídeos. Olha aqui! Somente como consentimento... Ah, tá! Como consentimento prévio dos participantes, organizadores podem monetizar a publicação de vídeos. Imagens estáticas, etc. Relacionadas aos torneios da comunidade em contas pessoais de acordo com as diretrizes de conteúdo de jogos da Nintendo para plataformas de compartilhamento de informações de vídeos online. O valor total da receita que o organizador obtém em um período de 12 meses através das atividades não deve ser superior ao equivalente a 10 mil dólares. Ganhou mais de 10 mil? Não pode. O torneio poderá usar de imagem ou imagem dos jogos da Nintendo nas seguintes condições. E aí, galera! Ele vai se aprofundando cada vez mais aqui, tá? O torneio comunitário não é afiliado à Nintendo e não faz uso de marcas registradas ou IP da Nintendo. Exceto conforme permitido por estas diretrizes. Os jogos utilizados devem ser... Ter sido lançados oficialmente ou serviço... Ah, isso aqui é compreensível, né? Os jogos utilizados devem ser... Devem ter sido... Nossa, não sei ler mais oficialmente ou serviço ter começado oficialmente na região onde o torneio comunitário está acontecendo. É aplicar os seguintes avisos no local do site do torneio... Ah, dá! Tem que avisar que não é uma coisa oficial, né? Temos para participar e visualizar os torneios comunitários usando os jogos Nintendo para todos os participantes e espectadores. Caramba, mano, olha o documento, cara. Não podem ser usados para torneios comunitários que são ilegais, deixam de proteger a saúde, tem patrocinadores que anunciam ou promocam qualquer entidade, produto ou serviço. Então, basicamente, pessoal, a Nintendo não quer ser vinculada a torneios que têm patrocinadores, que geram receita. A Nintendo não quer perder dinheiro, é isso que está acontecendo. Só que eu acho um pouco... É uma estratégia que você até entende, né? Pô, eu não quero ter meu próprio torneio, eu não quero esses torneios aí desse pessoal aí da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que mantém a comunidade viva também, né? Porque, como eu falei, muita gente sobrevive de fazer torneio, de participar de torneio e tal. Então, achei meio chato, na verdade. Mas está aí para vocês, né? É uma entendícia aí do dia. Todo dia é um 7x1 diferente, né? Ave Maria! Cara, vamos para a próxima, vai. Nintendo Blast já nos enviou aqui. Mais uma notícia para vocês, para avisar que Mario Party 3 chega ao Nintendo Switch! Online, mais pacote adicional em 27 de outubro. Hoje! Vulgo hoje! Bom, é o dia que eu estou gravando, é hoje, né? 27 de outubro. Acho que vai sair hoje o vídeo. A Nintendo anunciou o lançamento de Mario Party 3! O jogo em estilo festa, casual, foi justamente lançado no Nintendo 64, galera. E aí, é para os assinantes o pacote adicional, tá? Não é o pacote normal do Switch Online. Você tem que pagar a mais, tá? Lançado em 2 mil, blá blá blá. Ah, é só para avisar mesmo, tá, pessoal? Está aqui, ó. Tem até um Halloweenzinho aqui para vocês ficarem felizes. Quem não curte, né? É um Halloweenzinho, eu adoro! Meus amigos, e para finalizar, Eurogamer vai nos trazer dados referentes às vendas de Super Mario Bros. Wonder na Europa! Que beleza! Olha aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho assim, ó. Porque aí é assim, fica bonitão. Ficou bonitão aí para vocês também? Ficou. Mario Elefante conquistou os jogadores. Isso aí não era dúvida para ninguém, né, galera? Aqui, ó. Super Mario Bros. Wonder chegou com uma performance recordista na Europa, onde já se ergueu acima de todos os outros jogos da famosa personagem. Comunidade do Nintendo Portugal. O novo jogo do famoso canalizador. Encanador, né? Tornou-se a melhor estreia para um jogo de Super Mario na Europa. Ah, não foram revelados números de unidades vendidas, tá? Chegou de Quarentena. Olha aqui, galera. Era três dias, três, três dias após o lançamento. Super Mario Bros. Wonder já é o título de Super Mario que mais rapidamente vendeu na Europa. Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para este fenômeno. Fenomenal, fenômeno. Mario Wonder. Ah! Super Mario Bros. Wonder está disponível desde o dia 20 de outubro para o Nintendo Switch. já faz a delícia dos fãs da consola e receberam mais uma colorida aventura para colocar sorrisos na sua face e atualmente é algo incrivelmente necessário, com certeza. Aí, eu no game é Portugal. Estamos a preparar uma nova análise. Ah, tá. Eles estão fazendo uma análise do Mario Wonder. Mas tá aí, galera. Para quem tinha dúvidas, pô, será que eu pego o Mario Wonder? Será que eu pego o New Super Mario Bros. U Deluxe? Galera, vou contar uma coisinha aqui para vocês, tá? Um segredinho para vocês, ó. Apesar de Mario Wonder e Mario Bros. U Deluxe custarem o mesmo preço, os dois custam 300 reais, a mídia digital, né? Eles não têm... Ó, ó, foca em mim, galera. Foca em mim, ó. Eles não têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo preço, mas não têm o mesmo valor. O Mario Wonder tem muito, mas infinitamente mais carinho do que New Super Mario Bros. U Deluxe, tá? Então, se você tá na dúvida, pô, cara, eu quero jogar o Mario 2D, só que eu não sei qual que eu pego. Se eu pego o New Super Mario Bros. U Deluxe ou se eu pego o Super Mario Bros. Wonder? Pega o Mario Wonder de olhos fechados, que é muito superior ao New Super Mario Bros. U Deluxe e é muito provavelmente a... a... o caminho que a franquia vai tomar a partir de agora, né? Bom, pelo menos é assim que eu espero, né, meus amigos? Pô, o Mario Wonder é o Mario novo, amor. Você vai pegar o Mario, velho? Pega o novo, mano. Começa pelo novo, mano. Tá fenomenal demais, cara. Vocês estão vendo que tem série aqui no canal. Basicamente quase que todo dia tá saindo episódio aí da série. Aliás, hoje lançou, né, às 11 horas. E... E, cara, simplesmente fenomenal. Não tem nem o que reclamar do game, é... Olha, eu até falei em vídeo e vou falar aqui de novo no News Tem Disso, assim. Mas antes, o meu Super Mario Bros. 2D, o meu Mario 2D favorito, sempre foi o Super Mario Bros. 3. Eu até gosto mais do que o Mario World. E, mano, o Super Mario Bros. Passou o Mario 3 pra mim, cara. Falo mesmo, falo mesmo aqui na lata aqui. Falei, taquei no ventilador mesmo. Taquei mesmo, galera. Mano, eu achei incrível, cara. As flores da galera dão um tchan especial no jogo. Os power-ups são muito bem feitos, muito bem implementados. Os inimigos novos mudam completamente a gameplay. A For Fenomenal, cara. A For Fenomenal muda completamente, cara. É... É uma coisa nova, sabe? É uma novidade. É uma coisa que teve... Acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Mario 3. Sabe quando foi aquela revolução, quando lançou o Mario 3? Agora tá sendo com o Mario Wonder. Então, pra mim... E eu digo mais, cara. Pra mim, Michelzinho, do Reino Nintendista, Super Mario Bros. Wonder é o jogo do ano. Falei mesmo, falei mesmo, falei mesmo. Eu gostei mais... Gostei mais que eu... Eu gostei... Mano, gostei mais do Mario Wonder do que do Zelda 3 of the Kingdom. Falo mesmo. Falo mesmo. Não que o Zelda seja ruim, pelo amor de Deus. O Zelda é fenomenal, mano. Aquele jogo é... Mano... Aquele jogo é o simulador de vida real, né, cara? Você pode fazer tudo. Tudo você pode fazer. Mas, cara, é... Ah, cara, eu não consigo, mano. O Mario mora no meu coração. Zelda... Eu amo Zelda, tá? Eu amo a franquia Zelda, The Legend of Zelda. Mas não é a minha favorita. Não é a minha franquia favorita. Eu gosto mais do Mario do que do Zelda. Então, pra mim, por isso que o Mario Bros. Wonder leva o jogo do ano, tá? Mas tá aí pra vocês, galera. Finalizamos as notícias de hoje. Vou cortar aqui agora pra gente poder... Nos despedir na tela maior, beleza? Então, já volto pra vocês. Mas e aí, galera? O que vocês acharam dessas notícias? Já tinham visto em algum outro canal de Nintendo? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? E, pessoal, muito obrigado do fundo do coração por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo. Não se esqueçam, por gentileza, de considerar se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos. Além de, é claro, avaliar com like ou dislike. Comentar o que acharam. E compartilhar, se você quiser, com algum amigo que tá curioso aí pra saber sobre as novidades do mundo Nintendo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E valeu, Nintendistas! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, tchau!